Em um jogão de bola no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, o Guaporé Futebol Clube valorizou a presença da torcida e venceu a equipe do Vilenense no domingo, dia 3, pelo placar de 2x1. O mais importante é isso, o resultado torsivo. Graças a Deus, você viu que no começo do jogo nós tivemos 4x5, até umas 6x antes de fazer os gols. Já matar esse jogo logo no começo, fazendo uns 2x0, já ficaria até melhor para nós, né? O mais importante é isso, foi batalhado, foi na raça, foi na terminação e também foi bom futebol e com certeza hoje ganhou o melhor. Ainda no primeiro tempo, a equipe do Guaporé abriu o placar aos 22 minutos com o alemão, mas aos 35 minutos, Ariel empatou a partida para o Vilenense. Graças a Deus, Deus me abençoou com o gol, né? Contra o meu ex-clube, estava jogando o Vilenense no ano passado. Foi um jogo difícil, no primeiro tempo eles vieram para cima, a gente conseguiu fazer um gol, tomamos empate e no segundo tempo conseguimos fazer o segundo gol e garantir a vitória para o Guaporé. Não conseguiu finalizar o jogo, acabou se machucando, mas valeu a pena. Valeu a pena, o time todo guerreiro, os que entrou, deu a vida, valeu. Após o início do segundo tempo, a equipe do Guaporé partiu para cima e aos 22 minutos fez mais um golaço com o Fermino, registrando assim sua vitória na estreia do Campeonato Rondoniense 2019 pelo Grupo B. Como eu sempre falo para o professor, eu estou à disposição e a qualquer momento se eu quiser me colocar eu estou aí para decidir. E graças a Deus, Deus me honrou hoje, pude entrar e com poucos minutos de jogo eu pude ampliar e ampliar o placar e sair com a vitória hoje. A equipe do Vilhenense não se recuou e mesmo com o placar desfavorável, a equipe tentou ao menos um empate, mas não foi possível, porque o Guaporé se manteve de cabeça erguida e bloqueou todas as tentativas do Vilhenense. Próximo jogo a gente tem que arrumar, infelizmente não foi da vontade de Deus a gente sair com os três pontos, mas temos tempo agora para trabalhar e conseguir a vitória no segundo jogo. Escutaram? Sim, sim, sim. Eles mereceram, tiveram a chance, mataram o jogo e é isso aí. Quem faz mais gols, sai o capitão. Na segunda rodada, o Guaporé enfrentará o União Cacoalense no estádio Aglair Tonelli, às 17h, no próximo dia 10, domingo. Agora vamos descansar, hoje tem amanhã também para descansar, um jogo de serviço, bem escutado, bem alimentado, uma boa equipe, uma forte equipe, que é o Vilhenense. Mas como eu falei para você, estamos tranquilos, estamos cientes do que temos que fazer. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti